Essa partida de vôlei foi muito melhor do que todos esperavam, principalmente por causa das nossas queridas Nakamas, que agregou muito valor a essa partida de vôlei se é que vocês me entendem. Enquanto elas estão lá se divertindo o Sanji e o Brook ficam de queixo caído ao ver elas jogando. E aí E aí Nami-san, Chopper-san, Team! Nami-san, Chopper-san, Team! Nami-san, Chopper-san, Team!